Pessoal, agora na parte prática, nós temos um compasso de 4x4, 4 tempos, né? E na primeira linha, nós temos a semibreve e a semibreve, que equivalem a 4 tempos cada. Então, como a gente executa isso? Nós vamos marcar 4 tempos e fazer um som que se prolonga, que dura por 4 tempos. Então, executando a primeira linha, nós temos 1, 2, 3, 4, tá, tá, 4 tempos para cada figura. Linha 2, nós temos mínima, mínima e no outro compasso, mesma coisa, duas mínimas. Pessoal, cada mínima vale em 2 tempos, então, cada figura vale 2 pulsos. Então, executando a linha 2, 1, 2, 3, 4, tá, 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 tá. Dois tempos cada figura. Na terceira linha, nós temos 4 semínimas, 4 figuras de um tempo e no próximo compasso, são 8 colcheias, né? São figuras de meio tempo. Então, a semínima vai ser junto com o pulso, ela vai durar um tempo. A colcheia, como ela vale meio tempo, a gente vai cantar uma colcheia embaixo e uma colcheia em cima. Cada uma vale meio, vai ser pá, 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 meio tempo para cada. Então, executando a linha 3, 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Então, a colcheia a gente pensa. Tá, 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 tá. Última linha são grupos de semicolcheia. Pessoal, cada figura, cada semicolcheia vai valer um quarto de tempo, ok? Então, a soma de quatro semicolcheias equivalem a um tempo. Então, a semicolcheia, nós vamos fazer quatro sons em um pulso. Então, dentro de um pulso, a gente vai fazer quatro sons. Tá, 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 tá. A gente pode pensar que são dois embaixo e dois em cima, ok? Você pode pensar pá, 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 pá. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então, executando a última linha. Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. Completo agora o exercício todo. Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá Pessoal, agora os contratempos, então quando a mão tá aqui embaixo, quando a gente desce, isso é chamado de pulso ou chamado de tempo, quando a mão sobe, nós temos o contratempo, também é chamado de impulso, pulso, impulso, pulso, impulso ou tempo contra, tempo contra. Então, aqui nós temos a pausa da colcheia, temos meio tempo de silêncio e meio tempo de som, então o nosso pulso, a gente vai dividir em duas partes, tempo que é pausa e o contratempo é som, metade de silêncio, metade de som. Então, essa figura em cima, vamos executar ela quatro vezes, ela vai ficar assim, um, dois, três, quatro, tá, 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 ok? É uma nota no contra. Agora, na última linha, temos uma combinação das figuras que nós estudamos, então executando essa última linha, um, dois, três, quatro, tá, 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 tá. Pessoal, essa figura no contratempo aqui e essa no tempo, às vezes causa uma pequena confusão, porque como essa está em cima, como a gente cantou uma aqui no contra, a mão rapidamente vai descer e a gente vai executar essa no tempo, ok? Então, essa do contra para a do tempo acontece isso aqui, ó, pá, 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 uma figura em cima no contra e a outra no tempo, ok? Pá, pá. Então, vamos fazer mais uma vez, pegando aqui desse contra, vamos fazer dois contras e a cabeça do tempo. Dois, três, quatro, tá, 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 ok? Contra, contra, cabeça. Dois, três, três, quatro, tá, 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 tá. Agora, vamos misturar as pausas com o som, com as figuras de duração, com as figuras de pausa. Então, na primeira linha temos a semibreve e no segundo compasso da primeira linha, a pausa da semibreve. Então, é 4 de som, 4 de silêncio. Na segunda linha temos duas mínimas e aqui esse quadradinho, um chapéuzinho para cima, né? É a pausa da mínima, ok? Pessoal, quando o quadradinho está assim para baixo, olha, na quarta linha para baixo, pausa da semibreve. Terceira linha para cima, pausa da mínima. Então, aqui são duas figuras de dois tempos, dois e dois tempos. Aqui são dois de silêncio, dois de pausa e dois tempos de som. Então, vamos executar as duas linhas de cima, as duas linhas superiores. 1, 2, 3, 4. Na terceira linha nós temos uma semínima, uma figura de um tempo, duas pausas de semínima, duas pausas de um tempo, né? Nós soma dois tempos em pausa, nós vamos ficar aqui. Um tempo de som, quatro colcheias, colcheias, né? Pa, 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 tempo contra. E aqui, pausa de colcheia com colcheia, pausa de colcheia e colcheia. Então, no final, apenas o contratempo, né? No final, apenas o pausa, som, pausa, som. Então, vamos executar a linha 3. 1, 2, 3, 4. Tá, pausa, pausa, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá. Tá. Última linha, quatro semicolcheias, um quarto de tempo cada semicolcheia, que na soma dá um tempo inteiro. De novo, cada uma é um quarto de tempo, que na soma dá um tempo completo. Aqui é um tempo de pausa, pausa de semínima, né? No terceiro pulso é uma pausa. E de novo, um grupinho, né? Uma célula com quatro semicolcheias. Então, última linha. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Completo, exercício completo. 1, 2, 3, 4. Tá. 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 Pausa, pausa. Tá. Tá, 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 tá. Tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Pessoal, quando a gente entra no YouTube, escreve ditado rítmico, solfejo rítmico, vocês vão encontrar alguns vídeos para treinar esse assunto que nós falamos na aula, tá. A parte rítmica talvez é uma das partes mais importantes da música. Então, eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo. Alguns são mais simples, alguns vão bem mais a fundo nesse assunto. Então, obrigado pela atenção, boa aula, bons estudos. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL